Olá meninas, olá meninos, olá meus amigos idosos, bom dia, meus amigos deficientes que estão aqui comigo todos os dias. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o site do meu INSS. Bom pessoal, como muitas pessoas deram entrada nos seus benefícios, estão esperando as respostas, né? Vou aqui dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam ficar atentos. Bom pessoal, você que tem acesso aí aos seus status do meu INSS através do site, né? O site do próprio, desculpa, do próprio INSS. Você que deu entrada no seu benefício, né? Você sabe que há uma fila nacional, né? Você sabe que há cinco centrais de distribuição desses benefícios, né? Desses pedidos de concessão desses benefícios. E um pode sair mais rápido do que o outro, dependendo da região e da quantidade de benefícios que estão na fila, não é mesmo? Então, você deve ter acesso a todos os dias ao site do INSS, ao status do meu INSS, para verificar se há mudança de mensagem que significa o seu status. Que significa que o seu benefício está andando lá nessas centrais, né? Olha só, se de repente está em análise, significa que seu benefício ainda está na plataforma, né? Ainda está apenas registrado no sistema e está sendo analisado, né? Se aparecer, de repente, concluído, boa notícia, né? Porque significa que seu benefício já foi revisado, foi aprovado e você deve aguardar simplesmente a carta do INSS, tá bom? Agora, se aparecer exigência, aí temos que ter mais atenção. Qual a exigência que o INSS está precisando requerer, está precisando para completar a revisão do seu benefício, para conceder ou não o seu benefício, né? Se, de repente, estiver apenas exigência, sem mais nada, somente esta frase, significa que você precisa apresentar mais provas, mais documentações, né? Que estão necessitando para completar a revisão do seu benefício. Aí, você vai ligar imediatamente para 135, né? Que é o site do INSS. Ou para a própria central, onde o seu benefício está sendo revisado, né? Geralmente, deve vir alguma... Algum endereço a mais, algum código, algum número de telefone, né? Porque, como eu não tenho acesso, né? Não sei como vem, mas você que está inscrito, você que fez o seu cadastro, você que acompanha, você sabe, mais ou menos, como vem essas mensagens, né? Então, se vem através de um código, ou se vem algo a mais, além de exigência, você deve entrar imediatamente em contato com o número 135. 35, também, pessoal, pode fazer, é... Tirar, né, as xerpes das documentações e mandar via o próprio site, fazer as alterações do que o INSS está lhe pedindo, através do próprio site, o meu INSS, tá bom? Então, olha, se o requerimento aparecer em análise, concluído, ou exigência, deve prestar bastante atenção. Em análise, no primeiro caso, o Estado indica que o seu pedido ainda deve estar em avaliação. Então, no segundo caso, que é concluído, né, é... A solicitação, né, foi aceita pelo INSS, você pode comemorar e esperar simplesmente a sua carta. Já no terceiro caso, exigência, significa que o seu pedido está com problema, né? Não pode ser problema grande, mas é questão de falta de alguns dados, complemento de alguns dados que você deixou de enviar. Como cópia de alguns documentos, como comprovação de tempo de trabalho, como algum problema na carteira de trabalho, e por aí vai, né? Então, devemos prestar sempre atenção nas mensagens que chegam através do seu meu INSS. E vocês devem entrar todos os dias. Você que deu entrada no seu pedido, você que está à espera de uma resposta, não fique esperando dois, quatro, cinco dias para entrar. Todos os dias você deve dar uma olhadinha para ver se há mudança no status, né, Numa mensagem que significa que você pode ser concedido o seu benefício, que pode estar ainda em análise, ou que pode ter uma exigência, né, Que é busca de mais provas, tá bom? Então, se você gostou aqui deste assunto, deixe aqui os seus comentários. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que Deus abençoe cada um de vocês.